Uma boa tarde aos amigos e irmãos da Igreja Adventista. Quero agradecer nesse momento, essa oportunidade de estar aqui, podendo relatar o que realmente o IAC se representou na minha vida. Eu me chamo Paulo Henrique Lampert, moro em Vacaria e eu quero dizer a todos os nossos amigos e ouvintes que o IAC realmente foi alvo de uma escola que se superou antes na minha vida, hoje profissional, na minha vida pessoal principalmente, e que realmente do IAC, a óculos de trabalho, o IAC realmente é o foco principal da missão da Escola Adventista, realmente foi na formação do Caráter e também na minha vida profissional, também muito colaborou para o meu sucesso profissional também. Quero agradecer a Deus muito em especial, em primeiro lugar, pela oportunidade que eu tive de poder estudar aqui na Escola do ano de 84 a 88, mais ou menos, 86, e agradeço muito a oportunidade que Deus me deu para realmente fazer parte aqui dessa escola. Eu tenho certeza que todas as pessoas que ainda estudarão nessa escola terão aí a grande oportunidade de poder ser grandes profissionais, e não somente isso, mas também o desenvolvimento do Caráter com pessoas que serão grandes homens e grandes mulheres. Eu tenho certeza que todos os homens e grandes homens e grandes homens e grandes homens e grandes homens.